A gente está vendo aí todo esse assédio judicial, amanhã o Moro vai revelar quanto ganhou como consultor privado. Agora é isso, agora o sujeito... Eu gosto muito desse padrão, na verdade é um duplo padrão, porque se nós tivermos aí um pouquinho de, vamos dizer assim, de abertura mental, você percebe o seguinte. Primeiro que é natural, você está aí no serviço público, sai do serviço público e vai para o serviço privado. Se a gente começar a olhar, por exemplo, quem saiu do Ministério da Economia e foi trabalhar no banco, logo depois, e começar a abrir investigação para saber, poxa, mas tem formação privilegiada? Será que tem? Se não tem, tem gente grande que fez isso e que foi trabalhar em banco, que tem influência no governo. Está tudo errado, mas ninguém está preocupado com o que está errado, não. Vamos olhar aqui, esse aqui, vamos bater nesse aqui. É isso. Aí, essa turma mesmo aí do PT, do Prerrogativas, que está por trás da estratégia jurídica do PT, contra o Moro, já vem lá de trás. Quando o Moro anunciou que tinha fechado o contrato lá com o Alvarez e Marçal, e ele publicou no Twitter isso, o Paulo Teixeira entrou com uma denúncia, pedindo uma investigação desse contrato. Entrou, foi a PGR, pedindo lá para o próprio Augusto Ara. Põe na tela, por favor, Freitas. Aí, entrou com o negócio, é esse rapazinho aí. E aí, é o seguinte, passa a mesma lenga-lenga. Ah, porque o juiz que homologou a leniência da Odebrecht, os acordos de delação, agora está trabalhando na empresa que faz a recuperação judicial, um negócio que tem três anos de diferença. Aliás, hoje eu ouvi mais cedo todo aquele discurso, o Cacai falando, projeto do Sérgio Moro, a gente sabe, desde a sua origem, quando começou a Lava Jato, já tinha um projeto político. Foi assim, olha, eu gosto de planejar a minha vida, mas planejar a vida para sete, oito anos depois, você vai conseguir fazer esse movimento inteiro e contar com a ajuda de todo o judiciário, de toda a administração pública, né? Dos servidores, pessoal da fiscalização, da CGU, da AGU, do COAF, do CAD, do Ministério Público, da Polícia, todo mundo trabalhou em prol desta candidatura do Sérgio Moro. O objetivo, no fim, era esse. Olha, isso é uma vergonha, né? É uma vergonha. Mas vamos lá, vamos para a nota aqui. Vamos para a nota aqui. Antes de colocar em dúvida os salários, né? Porque não interessa o salário. O que interessa é o assédio judicial. Ele vai mostrar o salário, aliás, e eles vão entrar com outra coisa. Aí vão dizer que tem alguma coisa escondida, vão dizer que tem dinheiro nos Estados Unidos, vão dizer que ele não prestou o serviço. Vão falar, vão inventar alguma coisa a mais, vão usar, sei lá, o salário que for divulgado para poder esculhambar. Se for baixo, vão esculhambar. Se for alto, vão criar toda uma celeuma, né? Mas vamos lá. Antes de colocar, então, em dúvida os salários aí do Sérgio Moro na Alvarez, deixa o Diego aqui embaixo, porque parece que ele não está no programa. Na hora que você estiver aqui embora, você me avisa, Diego, tá? Eu sei que você está apertado aí. O petista Paulo Teixeira foi à PGR, então, questionar a contratação, né? O pedido foi remetido ao Augusto Aras, que o encaminhou para a procuradoria do DF, porque o ex-juiz não tem foro. O Ministério Público, porém, arquivou o caso por ausência de elementos mínimos que justificassem a continuidade da atividade persecutória. Segundo o procurador Marcos Marcelos Goulart, ainda temos procuradores em Berlim, que analisou o pedido, a regra geral, abre aspas aqui, é a ausência de vedação legal e constitucional ao livre exercício de atividades privadas após o desligamento do serviço público. Essa é a regra geral, em tese. Além disso, houve, e aí ele está destacando, o interregno de quase dois anos entre o exercício do cargo de juiz federal e o ingresso na consultoria. Para o procurador, as acusações de Teixeira configuram mera hipótese, não havendo elementos mínimos para se presumir corrupção na celebração de um contrato privado após regular desligamento do serviço público. Em manifestação de arquivamento obtida pelo antagonista, ele ainda desmonta de forma didática os argumentos do petista contra o Moro ao explicar que, abre aspas, os acordos de colaboração premiada e de leniência envolvendo os principais gestores da Odebrecht foram celebrados entre 2016 e 2018, após longos meses de tratativas pelo Ministério Público Federal, advogados, a Advocacia Geral da União, entre outros. A elaboração desses acordos é ato complexo, como vocês estão vendo, que envolve inúmeros atores e a atuação do juiz, preste atenção aqui, se dá a posteriori na análise da regularidade formal da proposta. Sabe o que o juiz vê? Esse acordo foi assinado voluntariamente? É isso? Está tranquilo? O Ministério Público está segurando todas as condições aqui? Beleza? Então, eu homologo. É isso que eles fazem. Ele não tem nem esse peso todo. Então, aliás, é sabido... Não tem nem... Bom, deixa eu continuar aqui. Aliás, é sabido isso tudo na aspa do procurador. É sabido que o Grupo Odebrecht também celebrou acordo com o Cade, no qual a 13ª vara não teve participação. Assim, ausente o mínimo de indícios de que o ingresso da representação da consultoria seria o recebimento de vantagem indevida decorrente da alegação de benefício, do alegado benefício, concedido três anos antes ao Grupo Odebrecht, seus sócios executivos de acordo de leniência e delações premiadas que culminaram na redução de suas penas criminais e sanções patrimoniais. ontem, uma associação de juristas petistas voltou ao Ministério Público Federal, novamente aquilo de sequestrar a justiça e ficar ali enchendo o saco, pedindo novamente a investigação com base nas mesmas alegações e paralelamente ao processo eivado de irregularidade que vem sendo tocado pelo Bruno Dantas e o Lucas Furtado no TCU. Ou seja, a estratégia de assédio judicial contra o Moro não precisa de fundamento legal, ela precisa apenas de autoridades coniventes e é disso que se trata. O Carlos Fernando, inclusive, se manifestou hoje dizendo que o Bruno Dantas usa os procedimentos de investigação do TCU para fins políticos. Quem está dizendo isso aqui é o próprio Carlos Fernando, um dos ex-procuradores da Lava Jato, foi um dos coordenadores da Lava Jato também, que ele disse o seguinte, não concordo com as manobras jurídicas e legais do TCU. O Bruno Dantas não tem essa competência. O ministro está usando procedimentos para atingir fins políticos. E aí, eu escrevi um artigo ontem baseado num outro artigo de um especialista, para não ficar só na nossa argumentação, que é o Lucas Furtado e o Bruno Dantas. Investigariam o Lucas Furtado e o Bruno Dantas, Diego? Olha só isso aqui. Olha só que interessante. O Conrado Tristão, que é pesquisador do Observatório do TCU da FGV Direito, quer dizer, é um sujeito que ele se dedica a monitorar toda a atuação do Tribunal de Contas do ponto de vista acadêmico. Ele escreveu no Jota que o TCU está extrapolando as suas atribuições no caso envolvendo Sérgio Moro e Álvares Marçal, alertando para os custos de uma investigação inócua e redundante. Abre aspas aqui. Pela leitura dos autos, o caso parece envolver dois pontos. Revisão de atos jurisdicionais praticados por ex-magistrado, intervenção em processo de recuperação judicial e fiscalização de consultoria privada que não administra recursos públicos. A sensação é de que o TCU resolveu agir para suprir suposto déficit de controles públicos. Seria esse o caso? Questiona o Tristão. O pesquisador lembra que o controle do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes é a atribuição do CNJ, responsável por representar a OMP no caso de crimes contra a administração. Ora, bolas, é preciso repisar que nas recuperações judiciais o processo é supervisionado pelo próprio juízo, no caso, a Justiça Estadual de São Paulo. O Supremo, inclusive, já declarou em constitucionalidade de controle externo sobre o judiciário, que não seja aquele feito pelo CNJ. E o STF afastou a atuação direta do TCU em juízo de falência. Viu, ô Reinaldo? Você que gosta de ficar vomitando juridiquês, você não engana ninguém, porque aqui está muito claro e quem está falando é um especialista, que tudo que está sendo feito pelo TCU, nesse caso aqui pelo Bruno Dantas e o Lucas Furtado, é um abuso. Por fim, ele continua aqui, a Constituição não confere ao TCU jurisdição sobre particulares que não são responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos. O STF confirma que é a origem dos recursos envolvidos que permite ou não a incidência da fiscalização da Corte de Contas. Por isso que ela se chama Corte de Contas. Para o pesquisador, tudo leva a crer que o TCU atua como órgão de controle redundante. A redundância até pode ter um lado positivo, mas não é livre de custos. Ele lista os custos, Diego. Há custo de eficiência na alocação de recursos em um país com sérias restrições orçamentárias que é desejável onerar o erário com a sobreposição de controles? Também há custo de governança e segurança jurídica. Quem deve dar a última palavra? Como proceder se os controles discordarem entre si? Ademais, pode haver custo com desperdício de recursos em vista da jurisprudência do STF? Faz sentido a abertura de processo em caso que o TCU não tem competência para fiscalizar? Ou seja, na prática, o Lucas Furtado e o Bruno Dantas estão desperdiçando recursos públicos. Partindo do mesmo princípio que eles usam para extrapolar suas próprias funções, eles deveriam investigar os seus próprios atos. ou não? Ô, Cláudio, esse pessoal aí acusava e acusa até hoje o Moro e o Dalanhol, por exemplo, estou aqui recuperando a memória das pessoas que estão nos acompanhando, de fazer política nos seus cargos, não é isso? Moro fazia política na 13ª Vara de Curitiba, Dalanhol fazia política na coordenação da Força-Tarefa da Lava Jato no Paraná. E os senhores estão fazendo o quê? Como ministro do TCU e como procurador do MP junto ao TCU. Veja só, Cláudio, a pessoa pode até querer saber quanto que é o salário do Moro na consultoria. Todo mundo é livre, pode querer qualquer coisa. Eu também gostaria, eu também gostaria de querer saber quanto o Zanin ganhou, o Cristiano Zanin, durante todo o processo do Lula livre. Eu também gostaria de saber, por exemplo, quanto que o João Dória ganhou no LID, aquele grupo lá empresarial. Eu também gostaria de saber quanto que o ministro do Supremo Tribunal Federal ganha depois que ele sai do Supremo e abre um escritório de advocacia. Se abrir a LID, como é que fica? O que a LID faz? Então assim, Cláudio, pelo discurso da transparência, é bonito, vamos lá, é fácil fazer o discurso da transparência. Logo, o Moro, que falava tanto de transparência, não quer mostrar o seu salário, então amanhã ele vai mostrar, mostra quanto que ganha. Mas o que a gente está vendo aqui não é a busca da transparência, é uma jogada política, é um jogo bruto, em que estão tentando misturar a situação do Moro com a situação de tantos outros aí que cometeram malfeitos públicos, notórios, claros, evidentes. Repito, se for pelo discurso da transparência, beleza, acho que até o Moro se convenceu disso, então, ah, querem saber quanto eu ganhei? Está aqui, está aqui. Eu também queria saber quanto que um ex-ministro do Supremo, que hoje tem escritório de advocacia, ganha, quanto que o Zanin ganhou no Lula livre e quanto o João Dória ganhou no LID. eram só três exemplos aqui que eu também gostaria de saber aí quanto que foi essa cifra. Diego, eu gostaria de saber de onde vem os recursos que pagam os honorários dos criminosos condenados na Lava Jato. Será que a fonte é lícita? Será que a fonte é limpa? Por quê? Eu não consigo compreender se um diretor, um ex-diretor da Petrobras, que enriqueceu desviando dinheiro e consegue contratar um criminalista cujos honorários são milionários, de fato, como é que ele está pagando esse criminalista, que não seja com o dinheiro que ele roubou. Então, de que nós estamos falando? Isso é uma grande... é caridade, Cláudio, pro bono. Vamos abrir todo mundo. Beleza, então abre todo mundo. Eu quero também ver as conversas dos ministros do Supremo, do STJ, dos desembargadores com procuradores, com advogados, etc., com políticos. Isso é uma palhaçada. Isso é uma palhaçada. É uma vergonha. É uma vergonha. E é uma vergonha ver gente defendendo, gente condenada com crimes provados e rebolando aí, rebolando, rebolando para poder justificar, para poder explicar, para poder desviar a atenção. É disso que se trata. Não é? É isso. É isso. É isso. É isso.